Hoje quero estar trazendo aqui para você algumas altcoins de inteligência artificial que estão dando oportunidades E sinceramente você precisa aproveitar todas as oportunidades que a gente tem esse ano Porque assim que tivermos o final do ano, início de 2024, acredito que não vamos ter tantas oportunidades Como estamos tendo agora a finalzinho desse ano Então saiba aproveitar todas as oportunidades que o mercado cripto está dando nesse momento Principalmente nas altcoins de inteligência artificial Infelizmente muita gente vai ficar para trás, vai querer comprar em topo depois que o mercado começar a subir E não vai dar bola para as oportunidades que a gente tem nesse momento Que a gente tem muitas oportunidades nesse momento Eu quero estar te passando aqui algumas oportunidades em algumas altcoins Principalmente altcoins de inteligência artificial, tá bom? Está chegando aqui agora, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana E eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta para trazer conteúdos como esse, tá bom? Então se inscreve aí no canal para você receber todos os dias os vídeos que publico aqui no meu canal, tá bom? E o intuito vai ser sempre estar te ajudando da melhor forma possível Para você que quer pegar operação em trade, para você que quer análise de curto prazo Análise de longo prazo, oportunidade em altcoins Todas as oportunidades possíveis para o mercado cripto Eu estou aqui todos os dias para estar trazendo para você, tá bom? Então se inscreve aí, vamos lá para o vídeo que eu quero estar te mostrando aí essas altcoins Antes de falar sobre elas, eu quero estar te mostrando aqui sobre o que está acontecendo com o bitcoin Um esboço do que está acontecendo com o bitcoin e as possibilidades para curto prazo, tá bom? As altcoins provavelmente é para você que quer pegar altcoins ali para um ano, um ano e meio Mas para o pessoal que quer saber o que está acontecendo no curto prazo A gente vai falar um pouco sobre curto prazo antes de falar sobre as altcoins, tá pessoal? É importante a gente observar o que está acontecendo aqui no bitcoin Porque o que está acontecendo aqui no bitcoin vai impactar nas altcoins também, tá bom? Então veja que nesse momento a gente tem uma região de liquidez muito importante aqui para bitcoin Principalmente quando a gente observa aqui no gráfico de uma hora Veja que toda essa região, que é uma região de lateralização Onde o bitcoin encontrou resistência em 44.600, fundo em 40.000 Veja que a gente vai demarcar esse fundo em 40.000 como um fundo bem importante E aqui em 41.200 é uma região com muita liquidez Observe que o bitcoin pode voltar aqui de novo, capturar toda essa liquidez no curtíssimo prazo Isso observando o gráfico de uma hora Tirar todo mundo que está fazendo long, que está operando comprado nesse momento aqui no mercado cripto Para depois passar a subir e tirar todas as vendas A partir de então muita gente começa a virar a mão e passa a ser vendedor E a gente vai ter muita liquidez aqui em cima nessa região de 43.900 A gente consegue observar essas regiões de liquidez no indicador e também no gráfico Veja como conflui toda essa região aqui, foi uma região de muita negociação E a partir do momento que o preço chegar nessas regiões A gente vai ter de novo muitas negociações Marcando aqui uma região com muita liquidez A mesma coisa aqui embaixo Foi uma região com muita liquidez e com muita negociação Quando o preço chegou nesse momento em 41.900 E quando ele chegou aqui nesse momento cá atrás O preço sim pode voltar nesse momento para 41.900, 42.000 Até mesmo porque ele pode formar um pullback quando a gente vai observar aqui em padrões gráficos Quando a gente observa, falei sobre isso no vídeo de ontem, tá pessoal? Então veja que ele conseguiu romper aquela região, aquele padrão gráfico Que ele estava formando aqui nessa região Principalmente observando em gráfico de 4 horas Está observando gráfico de curtíssimo prazo E nesse momento ele pode voltar, tocar aqui embaixo em 42 Para fazer, para caracterizar um pullback, um reteste Para a partir de então ele passar a subir e capturar a liquidez aqui em 43.900, tá bom? O que eu vou observar nesse momento para estar fazendo um trade Primeiro, o rompimento dessa resistência de 43.200 Veja aqui, 43.200 passou a ser uma resistência Então o Bitcoin se romper, se conseguir romper essa resistência A gente pode ter aqui uma continuidade, uma valorização para o Bitcoin A continuidade de todo esse padrão, tá bom? Então a gente vai pegar essa projeção no médio prazo 42.000 dólares por unidade, é uma região de pullback Veja aqui, se o Bitcoin vier a 42, tocar em 42 E não conseguir segurar, fechar abaixo dos 42 Vamos ter Bitcoin voltando de novo Para as regiões de 40.000 dólares por unidade de novo É importante a gente observar aqui o Bitcoin segurar nessa região Tocar e fechar acima desse padrão Ou seja, ele toca, volta, fecha um 4 horas acima A partir de então ele rompe aqui 43 E então a gente vai ter a projeção, tá bom? Mas é importante eu ressaltar aqui pra vocês Que o momento que a gente tá, o momento de mercado que a gente tá É um momento de lateralização Porque a gente tem pouco volume no mercado A gente tem poucos institucionais operando A gente tem fundos de rede que não tá operando Robôs, geralmente tem institucional que opera com robôs Geralmente eles desligam esses robôs e não operam Então a gente vai ter poucas negociações finalzinho de ano Então geralmente a gente vê lateralizações acontecendo Então é importante frisar isso aí pra vocês, tá pessoal? Se tivermos essa lateralização Uma grande projeção aqui pra todo esse padrão Chegando a 47, 48 mil dólares por unidade A gente só vai ter a partir de janeiro Final de dezembro e início de janeiro, tá bom? Então ele pode continuar dentro dessa lateralização A gente consegue pegar alguns trades aqui de curto prazo Observando que ele pode continuar dentro desse padrão E depois a gente pega um swing trade, um position trade Depois ali do finalzinho do ano, início de janeiro Tá bom? A gente já começa a escalar agora A gente já começa a estruturar agora Pra pegar esse swing trade ou esse position trade Para o início de janeiro ou iniciozinho de fevereiro, tá bom? Então é importante você observar que ele pode voltar aqui até 42 Pra capturar toda essa liquidez E depois voltar e romper aqui 43 e pegar Capturar a liquidez que tá em 44 Ele pode ficar dentro desse range Porque se a gente tem poucas pessoas operando O institucional precisa capturar esse pouco de liquidez Que a gente tem aí pra esse mês de dezembro, tá bom? Quando a gente vai observar aqui em times maiores Como por exemplo o time diário Veja que essa região ou esse suporte aqui em 40.700 40.800 conflui com essa formação aqui que o Bitcoin fez, tá pessoal? Ele tinha formado aqui esse canal Conseguiu romper pra cima esse canal Geralmente é um rompimento atípico E quando a gente tem esse rompimento A gente tem essa grande valorização Veja que a gente teve valorização Preço voltou Tocou aqui uma vez em 40.300 Subiu Tocou de novo em 40.700 E nesse momento Ele tá conseguindo segurar Acima desse canal É importante a gente observar isso Porque se tivermos o Bitcoin voltando um pouco mais A gente tem o suporte desse canal E o suporte desse fundo em 40.800, tá bom? Então, na minha opinião O Bitcoin, ele pode voltar no máximo 40.700, 40.600 Muito difícil ele voltar aqui pra 37.38 Então, se você tá esperando 37.38 Eu não estaria esperando, tá? Eu já começaria a acumular aos poucos Agora, em altcoin Tendo em vista que o Bitcoin tá 42 Na minha opinião Já não tá com risco-retorno tão interessante Porque o potencial já não tá tão grande Mas eu começaria a estar me expondo em algumas altcoins Com um risco-retorno maior nesse momento Tá bom? Então, fique atento aí Porque você vai ter oportunidades Em altcoins Já falando de altcoins Veja aqui A gente tem a dominância do Bitcoin subindo Se a gente tem dominância do Bitcoin subindo Nesse momento a gente vai ter mais volatilidade no Bitcoin Do que nas altcoins, tá bom? Quando a gente vai ver aqui o Ethereum, por exemplo O Ethereum, pessoal Ele tocou E tá fazendo o mesmo padrão que o Bitcoin Ele tocou aqui No topo desse padrão Em 2260 Existe a possibilidade dele voltar pra 2160 Voltando pra essa região de 2160 A gente vai ter uma região de suporte Onde, na minha opinião É oportunidade pra estar acumulando mais Ethereum Se você não tem Ethereum Quer ter Ethereum em carteira Aqui a gente tem uma boa oportunidade pra estar Acumulando o Ethereum Como alternativa à acumulação de Bitcoin Bitcoin A42 Na minha opinião Se eu não tivesse nenhuma criptomoeda Eu não acumularia Bitcoin agora Eu acumularia Ethereum em alternativa Porque o risco retorno tá mais interessante, tá bom? Vindo para as altcoins de inteligência artificial Que estão dando oportunidade Para o dia de hoje Entre elas Ou, na verdade, todas elas Já passei aqui pra vocês, tá? Já fiz análise Fundamentalista Falei sobre o projeto Falei como que estava o gráfico Os melhores pontos de compra Todas elas falei aqui pra vocês Então, não vou me aprofundar Em análise fundamentalista Nesse vídeo, tá bom? Tendo em vista Que já falei sobre todas elas Vou deixar aqui a playlist Embaixo na descrição Se você quer acompanhar Análise fundamentalista De todas elas aqui, tá bom? Primeira delas É o Tokenman Tokenman tá dando uma oportunidade Pra quem não tem Falei sobre o Tokenman Como uma altcoin Com risco retorno Super interessante, tá? Um risco retorno alto, na verdade Porque a gente tem um potencial Retorno alto gigantesco A gente tem um Token De 10 milhões de dólares Pode chegar ali A 1 bilhão de dólares Então, a gente tem Um potencial de multiplicação De 100 vezes, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui Um Token com risco retorno Bem interessante Ou seja Alto potencial Para um risco alto Então, saiba controlar aí A sua gestão de risco, tá bom? E quando a gente vai observar Aqui o gráfico Veja que ele tá formando Um ombro cabeça a ombro invertido Que é muito interessante Porque quando a gente tem A confirmação desse padrão Ou seja O Tokenman precisa Superar essa região de 28 Romper Estruturar acima A partir daqui A gente tem projeções E a confirmação Da inversão da tendência A partir daí Então, a gente tem tendência De alta para o Tokenman O Tokenman No médio prazo Curto médio prazo Tem o potencial De valores aí Em média 130% Próximo ano A gente tem o potencial De estar multiplicando Em nosso patrimônio Em 3 vezes Ou até mesmo 4 vezes Isso para o médio prazo Tá bom? Isso pra você Que quer comprar agora Pra vender daqui 6 meses, 7 meses Quer pegar um position trade Aqui no man E um potencial aí De 100 vezes 50 vezes aí Se você quer esperar Que levar esse Token Pra Hold Observando que É um Token Com risco retorno alto Tá bom? Então, leve em consideração aí A questão do risco retorno Próximo Token Que pode estar dando Boas oportunidades aí É o Token Vai Pra quem não sabe O Token Vai Foi desenvolvido em parceria Com a IBM A IBM é uma das principais Big Techs do mundo Aí já foi a maior Big Tech do mundo E a IBM vem investindo Em projetos Blockchains E inteligência artificial E o Vai Foi um dos Tokens Que a IBM Entrou como parceiro Tá bom? Já fiz um vídeo Falando sobre O projeto Vai E é um projeto Bem interessante Pra médio prazo A gente tem um potencial Aí pra médio curto prazo De 100% Chegando ao próximo ano Com potencial de 300% Pra quem não sabe O Token Vai Foi o Token De inteligência artificial Que mais subiu No hype Do iniciozinho Desse ano A gente teve um pequeno Hype de inteligência artificial E na verdade Não foi nenhum hype Foi um pequeno Rally de inteligência artificial E o Token Vai Chegou a subir Mais de 390% Isso Em um pequeno Rally de inteligência artificial O Token Vai É um dos Tokens Também Que tem muito potencial Pra estar se valorizando E quando a gente E quando a gente vai observar Vai estar lá em cima Vai estar lá em cima Em 27 centavos de dólar Entregando aí Em 13 centavos de dólar Já o próximo token É uma queda aqui de aproximadamente 25% A partir de 30 centavos de dólar E eu estou te mostrando Token artificial Eles já subiram muito Muita gente perdeu a oportunidade de comprar no fundo Mas ainda tem alguns tokens que estão dando oportunidade E cada dia que passa Essas oportunidades diminuem E o seu potencial de multiplicação de patrimônio Fica cada vez menor Com o passar dos tempos Então saiba aproveitar aí todas as oportunidades Porque em 2024 Temos muitas coisas positivas Pra acontecer pro mercado cripto E pra mercado de alto risco como um todo A gente já está vendo Todo o mercado de renda variável subir muito Isso se falando de mercado tradicional Enquanto isso O mercado cripto ainda não acompanhou Mas quando começar a acompanhar Muita gente vai ficar pra trás E não seja mais um a ficar pra trás Tá bom? Enfim Por hoje é só, tá pessoal? Era isso que eu queria estar trazendo aqui pra você Se você não está no grupo do Telegram Link está na descrição Grupo gratuito Entra lá, é aberto Você bate um papo Eu estou lá também E a gente vai se falando por lá também Tá bom? Ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Fui